Música Cadê o barulho da galera, nação imperiana? Em 2017 a gente vem assim, com muita energia, com muita luz Se o papai do céu abençoar, rumo ao bicampeonato Não desrespeitando nenhuma cor de mão, de jeito nenhum Mas vamos brigar por esse título, muito mais do que a gente brigou em 2016 E vamos assim, ó Tapa de ir, tapa de ir Olha a mãozinha, pô Esse enredo é um enredo de mensagens A esse momento tão difícil que todos nós estamos convidados nesse país A gente vai mandar no coração de vocês um enredo com uma mensagem de paz E pra se ter paz tem que ter amor no coração Então o que a gente deseja nessa noite É que todos vocês aí perdem Se tratem com muito amor A sua família, o teu pai, tua mãe, o teu irmão, o teu amigo Tem amor no coração, você não precisa ser igual a ele Se ele te fez mal, manda um beijo pra ele Porque quem for boca já me vê Vai chorar E só o amor Só o amor Tudo que já se fez E a chama da paz junta todos outra vez Que quem for boca já me vê E a chama da paz junta todos outra vez E fazer a terra inteira E o seu amor Oh, isso que já se fez E a chama da paz junta todos outra vez E a mãozinha do seu amigo É igual o gato do seu amigo Ó, pelo que você ama é E a chama da paz junta E fazer a terra inteira Fala pro seu filho que você ama ele Fala pro seu filho que você ama ele O tapão do coração O tapão do seu coração Eu quero ouvir Inteira feliz Inteira feliz Fala meu povo Na moral pra nação imperial Levanta a mão aí pra passar energia É Deus com a gente meu povo Assim é de brilhar um novo mundo Feito uma prece de criança E de alma lavada cantar Uma só boi Alô nação imperiana Alô tigre O mundo te espera E aqui tem Fogo rei Fogo rei Tira o pé do chão 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 Pra chamar uma nação inferior, como o império É o filho de vontade da avenida É o maior solo, é a vida E o desejo é o melhor de você Sou casa, amor Vamos ser queira, vamos ser queira Amando, amando pela paz Eu sou, sou casa, verde, paixão Amando, amando pela paz É o maior solo, é o maior solo, é a vida A bonita, eu amando pela paz E não acelar, não acelar, não acelar É o maior solo, é a vida Esse ano vem levar Com a luz e o futuro Com a luz e o corpo Com a luz e o corpo E assim, assim adivinhar o que é 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 o que é. E assim, assim adivinhar o que é 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 o que é. E assim, assim adivinhar o que é 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 o que O anjo que guiar Todos os anos Criando de mar Se chorando Vemos os corações Onde estamos A gente queio Que eles Quebriando Nesse Tem queimar Nos nossos filhos No futuro Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.